Música Começa mais uma edição do Espaço Universitário aqui nesta emissora parceira do conhecimento e da Universidade da Amazônia. Música Os destaques O início do ano letivo de 2010 com a volta dos veteranos e calouros à Universidade. No Entrevistas Série Amazônia, o pensamento do pesquisador inglês Anthony Hall sobre a região. As pessoas que aqui moram têm poucos conhecimentos da Amazônia. Tem ainda o Arquivo TV Unama. O Jornal Comunicado destacou. Reitor anuncia novos projetos para 2010. Dois deles, o apadrinhamento de municípios do Estado e a criação do Núcleo Integrado de Comunicação. O comunicado também circulou com o tradicional encarte da localização das salas e o Quem é Quem na Unama. Um guia com as fotos e os nomes da direção, mantenedores, diretores de centros, superintendentes e coordenadores de cursos. Em instantes, no Espaço Universitário, um dos canais de comunicação da Unama com a sociedade amazônica. O Tribunal de Justiça do Estado está sempre presente em todas as questões de direitos e deveres das pessoas. Os Juizados Especiais do TJE atuam nas causas de menor potencial de danos e custos limitados. Nos Juizados Especiais, são recebidas as ações civis e criminais que envolvam valores correspondentes a até 60 salários mínimos. São ações envolvendo o direito do consumidor, do idoso, pequenos acidentes de trânsito, disputas patrimoniais e questões ambientais. Em Belém e Quaraci, Mosqueiro, Ananindeua e Santa Bárbara, funcionam 22 Juizados Especiais em locais estratégicos. Acesse www.tjpa.jus.br ou ligue para 3205-2329 e procure um Juizado Especial pertinho de você. As causas são muitas, os interesses são variados, mas os Juizados Especiais sempre promovem justiça rápida e efetiva para todos. Tribunal de Justiça do Estado, instrumento de cidadania. A gente abre esta edição com dois destaques do Arquivo TV Unama, que reúne a memória da primeira TV universitária da Amazônia. O primeiro, o Especial do Igarapé Mata Fome, um dos programas de extensão da Unama de apoio às comunidades carentes. Cercada pelas águas da Baía do Guajará e Rio Guamá, as populações ribeirinhas mais carentes que vivem próximas à cidade de Belém, capital do Pará, sempre recorreram à pesca para complementar a sua alimentação diária. Mas na comunidade Bom Jesus, periferia da região metropolitana de Belém, os atuais moradores viram o esgotamento de uma antiga fonte de alimentos, com a poluição deste Igarapé, chamado de Mata Fome, porque no passado, destas águas, eles retiravam parte do sustento, peixe e camarão. Sem falar dos problemas comuns às áreas de invasão urbana, falta de abastecimento de água, esgoto sanitário, coleta de lixo regular e rede elétrica clandestina. E não há escolas ou postos de saúde na maior parte das 12 comunidades daqui. O Igarapé tem uma área de 300 hectares e corta cinco bairros, um deles o Tapanã, onde a Universidade da Amazônia atua há cinco anos com o projeto O Fazer Virtuoso, Empoderamento, Geração de Renda e Consciência Ambiental. A sede do projeto funciona nesta modesta casa de madeira adquirida este ano. A sala de visita virou espaço para o Balcão de Direitos da Comunidade e a disputada ginástica, com acompanhamento dos alunos voluntários da fisioterapia. Nós estamos nas atividades físicas há dois meses, fazendo alongamento, caminhadas, atividades com bastão, e para melhorar a qualidade de vida deles e sempre prevenir para que eles não tenham doenças. Quem faz as atividades, atesta a melhora. Me sinto outro Ailton, com muita alegria, muita força, trabalhar, de caminhar, até de jogar bola. Me sentimos felizes, graças ao nosso bom Deus, estamos bons e bem, temos felizes com elas, nós estamos trabalhando junto com elas. Mas antes da ginástica, tem o acolhimento feito no quarto, ainda um consultório improvisado. Neste outro, são os alunos da psicologia. Enquanto psicólogo, o meu papel é servir a comunidade, é servir a sociedade. Então, eu não posso ser um psicólogo do meu umbigo, tem que ser um psicólogo para o mundo, tem que ser um psicólogo para as pessoas. Então, o projeto possibilita isso. Ele possibilita com que eu venha servir as pessoas e com que eu aprenda também com as pessoas. E o que um dia foi uma cozinha, agora é o local para as oficinas. Parte do material utilizado nas oficinas vem das fibras vegetais da floresta. E no tratamento das folhas, flores, na fabricação artesanal do papel, no preenchimento e retirada das telas, desenhos, detalhes, Essas mulheres demonstram vontade de fazer bem. E a criatividade transforma o que antes era ideia num belo produto final. Agendas, cadernos, álbuns, lápis decorados e o que mais a imaginação delas permitir. Tudo é vendido por encomenda ou em feiras de eventos. O dinheiro ajuda na renda da família. Mas a maior mudança na vida dos moradores da área do Igarapé Mata Fome não tem preço. Minha vida mudou muito. Levantou autoestima, né? Porque eu via com autoestima lá embaixo. Mas devido a entrar nesse projeto, eu tenho assim, eu já tenho como enfrentar qualquer pessoa, sempre para me debater com aquela pessoa, sem aquela pessoa que me botar a minha autoestima lá embaixo, eu já tenho como superar isso. O perfil dessas pessoas é um perfil de absoluta exclusão social. São pessoas sem acesso aos serviços urbanos, são pessoas sem acesso àquilo que as políticas públicas deveriam obrigatoriamente oferecer para toda a população. Mas a questão mais importante, né? E que chama muita atenção da gente, é que isso realmente é significativo, o projeto é uma coisa significativa na vida das pessoas. Unama, educação para o desenvolvimento da Amazônia. Unama, educação para o desenvolvimento da Amazônia. Um, educação para o desenvolvimento da Amazônia.